Tem uma pergunta aqui que eu vou jogar aqui para vocês e eu vou trazer a resposta, é óbvio. Quando a aposentadoria por invalidez é definitiva? Será que existe isso? Eu vou responder para você agora. Muitos se questionam e possuem dúvidas acerca da duração da aposentadoria por invalidez. Portanto, de modo a não restar incerteza ou dúvidas, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, pessoal, ela é um benefício provisório, não é vitalício, tá? Muita gente pensa que é um benefício vitalício. Claro que para toda regra existe exceção e eu vou trazer para vocês muita calma nessa hora, acompanha aqui até o final, eu vou trazer as exceções, tá? Sobre essa regra. Mas em via de regra é um benefício temporário, tá? Ele não é permanente, tá bom? Isso porque, em alguns casos, o segurado poderá recuperar a capacidade de trabalho. Por isso que ele não pode ser um benefício vitalício, pessoal. Olha o que diz agora, presta muita atenção, olha o que diz esse inciso aqui, quarto do artigo 43 da lei 8.213, tá? O segurado aposentado por invalidez pode ser convocado a qualquer momento para essa avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, como eu disse agora há pouco, tá? Observando no artigo 101 alguns detalhes. E aí é onde chama a tua atenção, pessoal. Presta atenção, olha. Lembra agora há pouco que eu falei que toda regra tem exceção? Pois é. Na regra, todo mundo, teoricamente, pode ser convocado para perícia médica revisional, tá? Seja ela administrativa ou judicialmente. Se é aposentado por invalidez, pode ser convocado. Porém, existem algumas exceções. Ou seja, existem algumas pessoas que não devem ser convocadas. E aqui vai o primeiro grupo. São três, tá? Três grupos de pessoas não devem ser convocados. E o primeiro deles é a pessoa com HIV é dispensada da avaliação médico para constatação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria concedida, seja ela judicial ou administrativamente. Em prática, eu estou dizendo o quê? Que as pessoas que convivem com o vírus HIV, que estão aposentadas por invalidez, não podem, não devem ser convocadas para uma perícia médica revisional. Essa é uma das primeiras exceções. Tem mais, bora lá. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de perícia médica revisional na seguinte hipótese. Bora lá para o segundo grupo de pessoas isentos da perícia médica do pente fino, tá? Após completarem 55 anos ou mais de idade, quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que precedeu. Resumindo para você entender mais fácil. A pessoa para ficar isento também do pente fino precisa ter 55 anos de idade completos ou mais do que isso e pelo menos 15 anos de afastamento, tá? Seja através do auxílio-doença ou da própria aposentadoria por invalidez. Se somar esse prazo e der 15 anos e tiver 55 anos, essa pessoa também está isenta. Ela também não precisa mais ser convocada para o pente fino, pessoal. E o terceiro grupo, que é o mais conhecido pela grande maioria de vocês, é o grupo de pessoas maiores de 60 anos. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa que tem 60 anos ou mais, tá? De 60, que estiver aposentada por invalidez, ela também está livre do pente fino, pessoal. Então, de maneira objetiva, são esses três grupos os isentos. De 60 anos e de 60 anos. Obrigado.